Mulecada do céu, acabei de entrar aqui no Two Piece e eu entrei só pra dar uma olhada como é que tava o jogo E olha isso mano, eu tô upando o level aqui sozinho cara, eu não fiz nada cara, eu não sei se eu fiquei derrotando, derrotando, derrotando E acabou que eu tô aqui ganhando o que eu já tinha upado antes né, isso é bem interessante inclusive, que esteja acontecendo isso E parece que o jogo tá tendo um evento de gemas, coisa que não tava tendo né, gemas, eu nem sei se tava tendo Vamos dar uma olhada aqui nos stats, se tem gemas, eu não tô vendo em lugar algum aqui sobre gemas Mas eu sei que a gente tem muitos pontos aqui pra colocar né, ah gemas aqui, item handle, ah que interessante, tem novos itens Eu queria saber exatamente o que é esses itens, então eu vou ter que farmar gema aqui, eu não sei como farmar gema na real Mas com certeza a gente vai atrás de farmar essas gemas aí, e vamos dar esses handle itens pra saber como é que tá Como a gente pode ver agora, parece que tem novas ilhas, ou só tem aquela ilha ali, vamos pegar a dragon aqui Na real o voo da dragon tá bem bugado, tá bem feio né, como a gente pode ver aqui ó, 2x gem from boss Eu não sabia nem que tava ganhando gemas nesse jogo aqui né, vamos dar, é, não sei se compensa pegar o barco Na real eu posso andar aqui né, normalzão dentro da água, porque eu sou o que? Minky Fishman, isso mesmo, Minky Fishman cara, não é pra qualquer um não cara, o bagulho é louco Agora essa ilha da marinha, o que que spawna aqui, eu não sei, se é a nova quest level 1500 Quer dizer, quest não existe no jogo né, na real a gente simplesmente derrota o boss e vai que vai Vamos transformar aqui, vamos voar um pouquinho, apesar de que mano, eu achei que eles deixaram o voo muito lento aqui, muito fraco né Vamos olhar de cima pra ver se tem alguma ilha nova além da marinha aqui É, eu acho que não tem não galera, só a marinha aqui mesmo, inclusive a ilha tá bem grande e bem bonita né Só que eu não tô vendo boss nenhum aqui, será que tem um boss que spawna aqui a cada hora? Ah, tá aqui ó, boss spawna uma hora e meia com o Marineford's Island Então é isso, eu acho que não tem nenhum boss novo, só tem um boss que spawna a cada uma hora e meia Então cara, eu vou deixar inclusive pra gente ver que boss é esse, vou deixar uma hora e meia aqui né Vou farmar até o level máximo, obviamente, vou tentar pegar gemas também Vamos derrotar o Ceabiche uma vez, pra ver quanto de gema ele tá dando Vamos dar uma olhada? Essa até aqui não funciona né Vamos dar um tiro nele aqui E agora o Gold aparece na tela né, pra satisfação da família brasileira Legal, no Ceia aqui a gente vai farmar muito rápido né Mano, e tem muitos, muitos itens aqui velho Olha isso cara, tem muitos itens Mas mano, como que ganha gema velho, na moral No Ceia não ganha gema Será que só ganha gema no Barba Branca? O Ceia Beast não é considerado um boss? Sei não hein galera, tá estranho isso aí Vamos atacar esse bicho aqui pra ver se ganha gema Beleza, deletamos ele Zero gemas cara Vamos atacar o boss de Skypiea pra ver Será que é só o boss que spawna a cada uma hora e meia mano? Me parece estranho Vamos atacar esse menino pra ver Beleza É, nada de gemas aqui hein Então eu acho que é só no boss que demora uma hora e meia pra spawnar Achei meio estranho isso aí, mas tudo bem né Eu não sei quanto de gemas ele dá e quantos giros dá pra dar Quando você mata o boss de uma hora e meia Vamos dar uma procurada no serve público Ver se tem algum serve ali encostando na uma hora e meia Vamos entrar nesse serve com uma pessoa pra ver se tem um boss spawnado lá Oh, parece que aqui falta alguns minutos hein Alguns minutos pro boss spawnar cara Isso é bem interessante cara Falta 6 minutos Será que o cara tá lá esperando? Onde será que esse cara tá? Eu não sei onde ele tá mano Mas por enquanto eu vou ficar ali no Cia Biche né Ah mano, não acredito que entrou um cara velho Nossa velho Com muita sorte a gente vai conseguir aí hein Levando em conta que esse jogo leva em conta o último hit né Vou até aumentar uns pontos de vida aqui que eu já tô vendo Que eu vou acabar sendo morto por esse cara aqui velho Nossa, tem gente que parecia que já sabia desse serve mano Esse cara entrando velho Oh cara, que chatice mano Beleza, o boss deu o spawn Deu o spawn antes das... Meu Deus Cadê o boss, cadê o boss mano? O cara vai derrotar antes, quer ver? Cadê, cadê o boss? Queria ver o boss pelo menos Ali, ali Olha lá o Barba Branca velho É o Barba Branca Beleza, parece que tá rolando aqui Nossa, ele parece ser forte velho, será? Oh, ganhamos, ganhamos, ganhamos Nossa, eu peguei muito Beleza, todo mundo conseguiu upar aqui Não sei se todo mundo conseguiu né Na real Mas conseguimos Ó, eu consegui upar muito aqui Quase level máximo Ganhei gemas? Vamos ver as gemas 200 gemas hein Pra dar handle 6? Oh, agora que eu tô vendo que tem uma loja aqui embaixo ó Por Robux a gente tem gemas Ah, handle 6 E ainda eu dou o handle aqui Vamos procurar outro serve antes de testar esse negócio? Ó, nesse serve Matematicamente era pra ter um Barba Branca lá Mas eu acho que já derrotaram né Mas vamos lá dar uma olhada né Provavelmente já derrotaram e saíram fora né Parece que sim Parece que é isso mesmo Ok, vamos dar uma handle agora né Parece que são 6 Ah, eu só posso dar 5 handle Eita, é 1500 gemas? Como assim? Não entendi Não entendi, cara Veio pro meu inventário esses itens? Eu não entendi Isso aqui se torna os meus itens? Ah, eu tenho que comprar esses itens por 1000 gemas É isso? Eu giro o handle aqui Ah, eu tenho que ter gema pra comprar o item Entendi, velho Crimson Sword Eu posso comprar isso aqui né Rengoku 1500 Mano, eu vou comprar Eu acho que é isso né Ah, é isso É isso A gente dá handle E compra o item Doideira mano Imortal Sword Eu não sei que que Sword é essa Mas mano Tendo bastante gemas E agora não pode mais dar handle né Acho que é Cara, que loucura, velho Que doideira Que sistema estranho, mano Nunca vi isso Sinceramente Vou gerar até umas level fruit aqui Pra ver se aparece alguma coisa diferenciada Vamos ver se aparece algo diferenciado Ó, parece um adogue Não presta não, viu Vou guardar algumas frutas aqui Só porque tem espaço de storage Mas A Gomu Gomu V2 Eu não sei o que aconteceu Será que é só no No handle mesmo? Eu não lembro se eu tinha ela de Robux Acho que a Gomu Gomu V2 Deu F, né galera Beleza Vamos testar essa espada então Essa espada que eu peguei de gemas Com certeza deve ser diferente Nossa Que que é isso? Só tem um ataque Deve ser fraca, né Por ser 150 gemas Agora é só caçar um balte, né galera Olha isso 17 mil de balte, hein E agora vamos só pegar level máximo aqui, né E mano Tem que ficar farmando esse barba branca aí Esse doido Pra poder pegar esses itens desse jogo, mano Uma doiteira, cara Mas curti a ideia Achei a ideia bem legal Bem interessante Eu nunca vi um Uma espécie de gacha assim, né Que você pega gemas Aí você gira uma handle E vem um item pra você comprar, cara Você tem que girar Um possível item que você pode comprar, mano Eu acho isso muito Muito diferente Beleza Acho que fomos pro level máximo aqui, né É Chegamos no máximo, galera Level 1500 4139 pontos de suor E é isso, velho Chegamos no level máximo aqui Já conseguimos ver um pouquinho do novo boss Que é o Wario A Branca Não tem nada demais, inclusive Deixa o like de vocês Se inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo